Música Eu sou a Ana Paula de Araújo, sou uma das produtoras do Grito Rock PRJ em Niterói. A gente está tendo aqui hoje uma feira cultural com vários stands de roupa, tatuagem, um tatuador. O Alexandre Guarelin está aqui tatuando ao vivo e a cores, eu fiz uma hoje. Música Temos aqui uma exposição de fotografia, temos VJ, DJ, quer dizer, tatuagem integrada e artes integradas, porque não engloba só música, engloba também essa feira cultural, onde a gente vende produtos das bandas independentes que tocaram ou que também trouxeram material para serem vendidos aqui com a gente. Música A gente está agradecido e aproveitando a oportunidade. A gente está aqui no Grito Rock e essa é uma forma de dar força para todas as bandas que estão tentando, né, como nós, mostrar realmente o seu trabalho, a sua vontade de tocar para a multidão. Música Porque uma hora chega uma oportunidade boa de tocar, para uma galera legal, uma galera que vai estar a fim de ouvir a sua música, tocar com outras bandas, trocar figurinha. Para a galera que não veio curtir o show, só lamento, vocês perderam um puta do showzaço de Rock and Roll. Música 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 Então, tocar no Grito Rock, para a gente é um momento especial, demais, porque é o primeiro show que a gente está fazendo, num circo voador, num festival, assim, né, dividir o palco é sempre bom, né, e eu acho que essa troca de energia é o que a gente leva depois que a gente acaba. Música Tocar num festival como esse é sempre muito importante, porque você mistura vários públicos de várias bandas, é uma oportunidade de quebrar as barreiras entre esses públicos, de trazer a galera e de fazer a história. Música Estamos tocando Rock and Roll, estamos no Grito Rock, tocando aqui num lugar mítico pra nós, que é o circo voador. Só isso já valeu o cachê. Obrigado. Música 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 Música